Nossa, Ladies, o meu ouvinte chegando com mais um vídeo no canal Ladies. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a como fazer uma salada rápida e simples como essa aqui, se liga. Hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa deliciosa salada com ingredientes que todo mundo tem aí em casa e eu espero que vocês gostem. Então, já não se esquece de estar deixando o seu like, de estar se inscrevendo e deixando nos comentários quais ingredientes você utiliza para estar fazendo a sua salada. Então, a partir de agora eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo e os ingredientes que eu costumo utilizar para estar fazendo a minha salada. Vamos embora. E é o seguinte, para fazer essa salada bem simples, certo? Com ingredientes simples, vou mostrar para vocês aqui. Temos alface, beleza? Vou estar utilizando meia cebola. Coloquei uma cebola aqui, mas vou estar utilizando meia cebola. Meio pepino. Vou estar utilizando dois tomates e o couve. Está faltando aqui o espinafre, que eu não consegui achar na feira, mas você pode estar utilizando o espinafre também. Para substituir o espinafre, vou colocar um pouquinho de coentro, certo? E também para acrescentar um pouco mais a salada, aumentar um pouquinho da nossa salada, eu vou colocar o brócolis. Só que o brócolis é separado, tá? A gente vai cozinhar o brócolis. A salada a gente já faz tudo junto e o brócolis separado a gente vai cozinhar. E depois a gente coloca no prato, mas o brócolis é separado. Vou estar lavando todos os ingredientes, lavar bem, certo? Principalmente o alface, o couve, tudo. Tudo tem que ser bem lavado. A cebola não ainda precisa, mas os outros ingredientes eu vou estar lavando bem. E aí eu vou voltar com vocês com ele já cortadinho, certo? Para vocês verem mais ou menos como é que faz. Ah, e só para mostrar para vocês a quantidade que eu vou estar usando. Essa daqui é mais ou menos a quantidade de alface, né? Que alface a gente usa bastante. É a quantidade de alface que eu vou estar utilizando aqui, já que é para bastante pessoa. Vou estar utilizando duas folhas de povo. Tem uma bem grande, que é essa mais ou menos média. Um pouquinho de coentro, né? Só dois galhos de coentro aqui, beleza? E os outros ingredientes vocês já viram aí mais ou menos que a gente vai estar utilizando. Agora eu vou lavar bem. Vou deixar bem lavadinho. Vou cortar bem picadinho para vocês verem mais ou menos como é que fica. Bem rapidinho. Depois de tudo bem lavado, bem lavadinho mesmo, já está tudo aqui. Eu costumo, galera, tirar os caroços do tomate, tá? Costumo tirar os caroços do tomate. E quando o pepino é desse maior, eu costumo dar uma descascada nele para não ficar com a casca. Porque essa cascada dele é muito grossa, aí eu costumo dar uma descascada. Agora eu vou cortar tudinho bem certinho e mostrar para vocês como é que fica. Depois, esse é o último passo agora. Deixar ele bem picadinho e colocar nessa panelinha aqui para mostrar para vocês como é que fica. Bem arrumadinho, organizado aqui, tá? Lembrando que eu coloquei bastante alface, porque é bastante pessoas dentro de casa. Então, a gente vai fazer com bastante alface e couve ali, do grande. Vamos lá. Ah, sem esquecer do nosso couve-foal aqui, que vai para o fogo já já. Pronto, galera, ó. Já deixei bem cortadinho no estilo, eu gosto do estilo vinagrete, assim, né? Que a gente costuma chamar vinagrete. Bem cortadinho aqui o coentro, o pepino, o tomate. Já cortei bem cortadinho também aqui, ó. O couve e o alface. Agora, falta só a cebola ali que eu vou cortar já já. Agora eu vou jogar lá em cima para vocês verem como é que fica bem organizadinho. E eu vou deixar a cebola por último para dar uma enfeitada bem top e legal para vocês, certo? Eu costumo fazer assim, galera. Eu costumo, na maioria das vezes, fazer assim. No estilo vinagrete, porque acaba até rendendo um pouco mais do que se a gente cortasse naquelas... No estilo daquele bem redondinho, certo? Então eu vou dar uma misturada aqui e vou mostrar para vocês aí já bem organizado. E para finalizar, para ficar bem bonitinho. Ah, galera. E antes de mostrar o resultado ali da salada, não podemos esquecer que o nosso couve-flor está aqui, ó. Está cozinhando. Deixar bem cozinhadinho, certo? Mais ou menos uns 10 minutinhos, já está bem cozinhadinho e fica bom aí para deixar ali junto com a salada, beleza? Agora vamos mostrar o resultado que é o principal, né? Que é a salada. Vamos lá. E olha só como é que ficou a nossa salada, turma. Deu uma decorada aqui bem simples. Lembrando como eu falei no começo do vídeo, galera. É uma salada que todo mundo pode fazer. As pessoas já sabem o que fazer, mas eu decidi mostrar para vocês como é que eu faço a minha salada. Do jeito que eu gosto de fazer a salada aí. Então, tem bastante couve-flor, tem bastante alface, tomate, cebola. Como eu falei para vocês, ficou faltando ali o espinafre. Eu gosto de colocar espinafre, mas está aqui o resultado da nossa salada que você já até tinha visto no começo. Então, só mostro um passo a passo bem rápido de como fazer, beleza? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Só lembrando de uma coisa. Eu não costumo temperar a salada, né? Tem gente que gosta de colocar vinagre, colocar sal. Tem gente que costuma colocar outros ingredientes ali. Mas aí fica a gosto, fica a seu critério. Eu não costumo colocar, mas de todo jeito fica muito bom. Então, não se esquece de deixar no seu like. Não se esquece de estar compartilhando aí. Está se inscrevendo no canal para eu estar trazendo mais recetas para vocês. Que Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. E leves movetis saindo. E leves movetis saindo. Amém.